Uma boa tarde para você, você que está em casa. Programa Patrulha RBA Monte Alegre, começando a partir de agora, como sempre, com muitas informações. Começar dando um abraço no senhor, na senhora que está assistindo o nosso programa, nos prestigiando com esse maior carinho. A partir de agora, o show de informações começa para você aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Isso mesmo, show de informação, você vai saber hoje aqui dentro do nosso programa Patrulha RBA Monte Alegre. Eu já vou aqui para o meu telão, para não tomar muito tempo na apresentação, nós vamos já começar aqui a falar das notícias aqui do município de Monte Alegre e também da região. Olha, nós vamos falar hoje sobre a questão da violência lá em Belém e na região metropolitana de Belém. homicídios por cima de homicídios, policiais sendo mortos, perseguidos lá em Belém. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa triste realidade da capital do estado do Pará, aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. A informação nós temos aqui, é uma realidade muito triste e a gente precisa mostrar para você ver como é que está a violência no estado do Pará. e um problema muito sério de administração quando se fala em segurança pública no estado. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa informação para você aqui no programa Patrulha RBA Monte Alegre. Daqui a pouco você vai acompanhar tudo isso. Você vai saber também, olha, falando em questão de administração, questão de violência, olha só aqui lá o município de Alenquer. Nós falávamos aqui dessa manifestação. A população foi às ruas no município de Alenquer, foi às ruas protestar contra a corrupção. Mais de 600 pessoas participaram desse ato lá no município de Alenquer. Daqui a pouco a gente tem as informações aqui para você. E olha, imagina você, até canoa já estão furtando aqui em Monte Alegre. Verdade, meu amigo, você não acredita? Até canoa já estão furtando. Este cidadão aqui, meu amigo Raimundo Vascaíno, ele comprou, coitado, uma canoa, produto de furto. É, rapaz, uma canoa, produto de furto, esse cidadão aqui comprou. O caso foi parar na delegacia de polícia civil. Daqui a pouquinho você acompanha essa informação aqui conosco. O programa Patrulha Ribeirão Monte Alegre. Demorou muito, o dono bateu lá na porta dele. E aí, opa, a canoa que tu comprou é minha, ela é roubada. Ai, meu Deus do céu. Lá vai a bronca, lá vai a confusão, né? Então, daqui a pouquinho você tem essa informação aqui no programa Patrulha Ribeirão Monte Alegre. Nós vamos falar hoje também a respeito da situação de animais soltos em via pública, gente. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Ontem nós tivemos várias denúncias relacionadas a isso, daqui a pouco a gente fala. Mas também uma triste notícia. Pela ética do jornalismo, nós não fazemos, não noticiamos suicídios. Pela ética do jornalismo, a gente não noticia suicídios. Porém, esse caso que aconteceu com a filha, com o filho desta senhora, lá da comunidade Passagem, é uma outra situação, porque ela procurou a delegacia de polícia civil. Essa daqui é a mãe do Joel, que tirou sua própria vida lá na comunidade Passagem. Ele tinha apenas 17 anos de idade, o fato aconteceu no último sábado. A mãe procurou a delegacia de polícia civil, porque ela diz que o filho só tirou a própria vida, porque ele estava sendo acusado de estupro lá na comunidade. A mãe, coitada, chorou, emocionada e desesperada na delegacia de polícia civil. Daqui a pouquinho você vai acompanhar esse relato da mãe. A delegacia é uma triste realidade nessas coisas que quem sofre sempre é a família, é a experiência que acaba sofrendo. Nós temos essas informações hoje aqui para você, no programa Patrulha RBA Monte Alegre, edição de hoje. Hoje, quarta-feira, 23, né Eduardo? Quarta-feira, 23 de maio de 2018, já estamos no ar. Micaele Modas, a loja da família Monte Alegrense. Agora com a loja do 15, com 5 preços para melhor atender a todos os clientes. 15, 25, 35, 45 e 55 reais. Um verdadeiro show de preços baixos, qualidade e um ótimo atendimento. Na loja você encontra o melhor para você e sua família. Confecções adulto e infantil, calçados, cama, mesa e banho, bolsas, biquínis, peças íntimas e o preço cabe certinho no seu bolso. Micaele Modas, onde comprar é o maior barato. Estamos em três endereços. Micaele Modas, na rua José Malché, no Bosque. Micaele Modas, na Presidente Vargas, em frente à hidroviária. E a nova loja agora do 15, no coração do Bosque. Consignado Bradesco. Aposentados e pensionistas do INSS, agora você tem motivos para sorrir e viver bem. O Bradesco lançou a linha de empréstimos consignados com até 72 meses para pagar com parcelas mínimas. Visite a nossa agência na rua José Malché, Cidade Alta. Fale com um dos nossos gerentes e saia com dinheiro no bolso. O Bradesco valoriza você. Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu, que teu abraço só se encaixa com o meu. Olá, galera de Monte Alegre, região. Aqui quem está falando é Tom Kleber. Dia 9 de junho, sábado, nós teremos o encontro. O encontro dos namorados, que será no Clube Avenida Brasil. Tom Kleber e banda. A gente se vê, galera. Até já. Diz coração, o que é que eu vou fazer. A Regional Autopeças foi planejada para atender e surpreender você. Uma loja diferente e que tem tudo para facilitar a sua vida. A Regional tem peças para carros de todas as marcas e modelos. Trabalhando com os melhores produtos e prestando serviços de qualidade. A Regional tem os menores e melhores preços da cidade. Atendimento especial e serviço de entrega. Venha para a Regional. Referência em Autopeças em Monte Alegre, na saída da cidade. Fone 3533-1012-99164-1012. Regional Autopeças. Sua satisfação é nosso compromisso. Muito bem, estamos de volta com o programa Patrulha RBA Monte Alegre. O teu informativo diário que te leva todas as informações, notícias com exclusividade, imagens exclusivas. Você acompanha aqui no programa Patrulha RBA a partir de agora. Comigo mesmo, João Carlos, entrando na sua residência para te deixar muito bem informado. Eu e meu amigo Eduardo vamos te fazer companhia a partir de agora com um show. Um show de muitas informações aqui no Patrulha RBA. O telefone já está liberado também para você participar do programa. Isso mesmo, participe conosco. O telefone é esse aí, 991 60 30 34, para você participar, deixar aqui a sua denúncia. O que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade, avisa a gente que a gente vai até lá para fazer a denúncia e buscar melhorias para você. Vamos trazer a primeira informação de hoje? É também o WhatsApp. Nosso contato aí também funciona como WhatsApp, por isso que está dando o sinalzinho do WhatsApp aí para você, tá bom? Vamos lá, Eduardo, começar com a primeira informação de hoje. Olha, eu vou trazer uma triste realidade do que vem acontecendo na região metropolitana de Belém. 26 policiais já foram mortos somente agora nesse começo de ano, né? 26 policiais militares em apenas 5 meses do ano. É uma triste realidade, é o crescimento da violência em todo o estado do Pará e na região metropolitana a situação só piora. Põe na tela. O sargento estava de moto com a esposa quando foi encurralado por assaltantes nessa rua do bairro do Una, em Ananideua. Ele conseguiu reagir, mas acabou baleado na cabeça e morreu na hora. Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi morto pouco tempo depois em confronto com a polícia. Sebastião Rosário Miranda tinha 52 anos e a 28 integrava o quadro da PM. Ele não foi a única baixa do dia. O sargento da reserva, Elias Brasil Silva, que estava internado em estado grave no hospital metropolitano em Ananideua, também morreu na manhã desta terça-feira. Ele foi baleado há um mês por bandidos em uma arena no bairro Sideral, em Belém. Chegaram dois elementos. Um começou a atirar no portão lá na entrada do campo de futebol e tinha um já presente aqui e esse aproveitou e começou a efetuar alguns disparos. Seis pessoas foram alvejadas. 26 policiais militares foram assassinados este ano no Pará. Estatística para reforçar a permanência no ranking dos estados mais perigosos do país. É por isso que eu proponho e continuo insistindo na necessidade da decretação do estado de emergência para que possamos dar esse instrumento ao governador e possamos cobrar dele efetivos investimentos que enfrentem a crise carcerária, que melhorem a capacidade de inteligência das nossas polícias, que paguem melhor as diárias dos nossos policiais militares e civis, que convoque esse exército de policiais que estão na reserva, mas estão em condições ainda de prestar serviço para aumentar rapidamente o nosso contingente. Na região metropolitana, área com maior número de homicídios, a população ainda não sentiu o efeito das ações que o governo estadual garante estar tomando. O governador do estado deveria fazer uma coisa, falar a verdade para a população do estado do Pará, mostrar que a política de segurança pública no estado não deu certo, mostrar para a população do estado que ele foi incompetente ao gerir a política de segurança pública do estado. E não adianta só falar das mortes que acontecem. Esse governo está praticamente 20 anos no estado. O Simão Jateni é a pessoa que mais ficou à frente do estado, ou como secretário, ou como conhece o estado do Pará, porque parece que é uma novidade, parece que todo dia ele é surpreendido. Então isto é uma aberração. Enquanto mais um militar morria nas mãos de bandidos, o governador Simão Jateni se reunia com membros da Comissão de Direitos Humanos e minorias da Câmara Federal. Na pauta, o aumento da criminalidade no estado. Só que ao contrário do esperado, a audiência pareceu mais um encontro de velhos amigos. A reunião terminou sem muitos avanços. Os parlamentares voltaram à Brasília sem esclarecer se ficaram convencidos com as justificativas apresentadas pelo governador para a crise na segurança pública. Muito menos se as medidas anunciadas por ele, como o reforço da frota e do efetivo da polícia militar, serão realmente capazes de conter a onda de violência na cidade e no campo. Infelizmente o governador do estado não dá resposta para a sociedade paraense, não demonstra para a sociedade paraense quais as ações efetivas que ele está fazendo na segurança pública. Não são apenas 2 mil policiais que estão se formando agora, que vão para a rua, que vão combater o aumento da criminalidade no nosso estado. Mas sim um pacto com a sociedade paraense, onde todos nós, não só a classe política, mas a nossa sociedade, as organizações civis que poderão nos ajudar, as igrejas católicas, as evangélicas poderão nos ajudar. Mas o governador em nenhum momento convocou essas entidades, nenhum momento sentou com a Assembleia Legislativa para dizer, eu preciso que todos se unam para a gente fazer realmente uma ação que possa combater efetivamente o aumento da criminalidade no nosso estado do Pará. O que está acontecendo são ações paliativas de final de governo, de um governador fraco e que não quer resolver o problema do estado do Pará. Infelizmente é a situação que nós estamos vivendo no nosso estado. Na verdade, gente, o governador do estado do Pará, Simão Jatene, ele já lavou as mãos sobre o seu governo, sobre o estado do Pará. Primeiro que ele não vai ser mais candidato, não vai poder mais concorrer às eleições. Indicou um candidato lá, mas ele mesmo não vai ser mais candidato. Então, diante disso, ele já está tirando férias antecipadas. Quer nem saber para a violência que se instalou no estado do Pará. Principalmente, a região metropolitana já está assim, abandonada. Imagina nós que vivemos no interior do estado do Pará. É esse que é o problema. Não tem investimento na área da segurança pública. Infelizmente, não tem. Não tem. E falta efetivo para as polícias civis e militar. Falta efetivo para as polícias civis e militar. Falta estruturar melhor os quartéis. Falta arma boas, armamento bom para a polícia civis e militar. Em muitos casos, falta até viatura para os policiais trabalharem. 26 é o número divulgado pelo governo. Mas a imprensa, lá da região metropolitana, fala em 27 mortos. Só policiais militares. Isso sem contar com os civis, com as pessoas. Civis somos nós, pessoas. E cidadãos de comum, que também são executados diariamente. São executados diariamente. Pessoas que vivem à mercê da criminalidade, que são vítimas da marginalidade todos os dias. Se você for colocar isso na estatística, que é colocado, mas porém, muitas vezes não são divulgados, até por uma estratégia do governo para não causar um pânico na população, isso virou um mar de sangue, uma guerra civil na região metropolitana. Inclusive, foi proibido. O governador Simão Jateni, através da sua Secretaria de Segurança, ele proibiu que fossem divulgados dados para a imprensa. Por quê? Porque ele não quer que a população saiba o que de fato está acontecendo. Aí, é favorável isso para a população? Não é. A gente tem que informar o povo. E é alarmante, e é uma situação que preocupa, porque não é só na região metropolitana. Aqui também, na nossa região, no oeste do Pará, nós também passamos por esse mesmo problema de falta de investimento na segurança pública. Porque aqui nós temos sorte que ainda tem uns policiais do 18º Batalhão que são competentíssimos, mesmo com toda dificuldade, estão nas ruas fazendo trabalho. Já na região metropolitana, os policiais não podem fazer o seu trabalho porque são recebidos a bala pelos bandidos, infelizmente. 14 horas e 2 minutos. 14 e 3 agora. Vamos falar agora, Eduardo. Tu aguenta falar agora? Meu amigo Eduardo está com fome, eu também. Vamos falar agora do Restaurante e Peixaria JKL. É, chegou a hora boa do programa. É a hora de falar do Restaurante e Peixaria JKL. Está aqui o Restaurante e Peixaria JKL. É o Amarelinho Inconfundível. Você encontra todos os dias um cardápio super especial, um cardápio variado, um cardápio mais gostoso da cidade, a preço popular. É só aqui no Restaurante e Peixaria JKL. Bom atendimento, aquela refeição saudável e saborosa para você. Onde é que você encontra? No Restaurante e Peixaria JKL, que fica ali na Álvaro Pantoja, ali atrás do Muro do Norte Clube. Você vai lá, faz a sua economia e olha só, se alimenta com aquela refeição gostosa, refeição caseira especial, só aqui no Restaurante e Peixaria JKL. Passe lá e saboreie aquela refeição deliciosa lá no Restaurante e Peixaria JKL. Vamos agora falar de uma situação que outrora era quase que inusitada. Outrora era quase que inusitada. Por quê? Você já imaginou uma pessoa praticando furto de uma canoa? Roubando uma canoa? Você já imaginou isso? Não? Pois aconteceu aqui em Monte Alem. Aí você, pasmem, não acredito. Verdade. Aconteceu aqui em Monte Alegre. O caso foi parar na Delegacia de Polícia Civil. É uma história que chega a ser até engraçada. A história aqui do seu Raimundo. Não foi o seu Raimundo que roubou a canoa. Você vai entender a história já já. O seu Raimundo, ele comprou uma canoa de um certo cidadão aí, que ele vai falar o nome depois, que mora no bairro do Curitam Fã. Comprando esta canoa, beleza, ele levou para a casa dele na segunda-feira. Quando foi ontem, tal, 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 lá na casa do seu Raimundo. Ele, ô, era o dono da canoa. E não era a pessoa que ele havia comprado. Rapaz, deu uma confusão. Aí o seu Raimundo, não, eu devolvo a canoa bacana. Só que eu quero o meu dinheiro de volta. A história completa, ele vai contar agora na tela do Patrulha RBA. Olha, a bandidagem está tão grande aqui no município de Monte Alegre, que nem as canoas dos pescadores não estão mais dispensando. Os elementos já estão furtando até as canoas que ficam ali no bairro do Curitam Fã. É um caso que chegou agora na delegacia de polícia civil aqui do município de Monte Alegre, uma denúncia de um furto de canoa. Porém, já se sabe quem foi a pessoa que furtou essas canoas e também o rapaz, o homem, que teria comprado a canoa. Quem comprou foi o seu Raimundo Cândido. Ele já está, inclusive, aqui na delegacia de polícia civil do município de Monte Alegre, porque o proprietário da canoa, após ele comprar, o proprietário da canoa apareceu e agora ele vai ter que devolver a canoa. Mas ele sabe de quem comprou. Tem, inclusive, o nome. Seu Raimundo Cândido, como foi essa história? Como foi que essa canoa foi parar aí nas suas mãos? Sim. Eu andei atrás de comprar uma canoa. Eu fui procurar comprar uma canoa. Cheguei um amigo meu, até meu primo, inclusive, a testemunha pode responsabilizar. Então, cheguei lá procurando e encontrei um cidadão. Ele me contou que tinha três canoas no Placobal. Então, isso na sexta, que a canoa só chegava às cinco horas da tarde da segunda-feira. Eu disse, eu venho ver se a canoa me agradar, eu lhe pago no momento. Cheguei na segunda-feira, cinco horas, ele me disse. Olha, o cara passou uma mensagem agora que a canoa só chega às oito horas da noite. Então, eu vou me embora para casa, que eu moro longe. Aí, eu fui para o Rio Saleteiro. Volto amanhã, na terça, já com o carro, sem me agradar, ele já leva. Quando eu cheguei lá, ele disse, olha, o casco está aí. Sendo do vizinho dele. Então, eu cheguei, o casco estava lagado. O cara comprou o casco? Desalagou o casco, comprei. Levou? Paguei ele. Aí, deixei o meu colega lá e fui atrás do carro. Para levar o carro? E levar o carro, acho que levei. Consciente, tranquilo. Ele disse que tinha três. Então, quando foi hoje de manhã, o proprietário do casco ficou. Sendo vizinho dele, chegou lá em casa. O senhor tinha comprado o casco roubado? Sim, vizinho dele. Agora, eu não sabia que eu estava comprando. Não tem nada a ver com a história, o problema é unicamente que o senhor comprou essa canoa que era roubada. Agora, se ele estivesse me oferecendo na rua, eu estivesse comprado, sim. Mas eu comprei, eu estava atrás de comprar. Eu não sabia que ele era de roubada. Eu era do rio lá, vizinho dele, do homem aí, que está junto comigo aqui. Agora, seu Raimundo, o senhor vai devolver a canoa para o proprietário. E o seu dinheiro, como é que fica? Aí que é o problema. Então, eu fui com a mãe dele agora, ela virou lá meio ignorante. Está aí o nome dele. E não é a primeira passagem dele, disse que eu não sabia, não conhecia. Quem é? Você não conhece ele? Emerson, está lá, eu sei onde é a casa dele. Emerson é o nome dele. Está aí o... Bora no Corintanfano. No Corintanfano. Está aqui. Esse cidadão que lhe vendeu a canoa roubada. Do vizinho do proprietário. Aqui é Emerson Braga Douglas Martins, é o nome dele? É, sim, senhor. É essa pessoa que o senhor comprou essa canoa? Isso. Em Danunde devolveu os 300 reais? Ele está em Santa Maria da Aurora, de que fugiu, na mesma hora. Agora o senhor vai devolver a canoa e vai ficar no prejuízo. Não, então eu já fui lá e eu disse. Olha, eu... Foi o outro vizinho lá disse. O pai dele tem um casco aí. A mãe dele me disse que ele já foi atrás dele e não encontraram mais. E então, o pai dele tem um casco. Eu vou agora com o pai dele. Para lhe dar outra canoa. Se lhe der um casco, o do homem já está em treco. Aí resolve o problema. É, resolve o problema. Tá certo, senhor. O senhor Cândido só quer resolver o problema. Ele está aqui na delegacia, está perdendo 300 contos, 300 reais. Comprou a canoa do cidadão, teve a questão do frete, levou para outra comunidade e apareceu o dono. Porque a canoa era produto de furto. Agora ele está aqui na delegacia, já devolveu a canoa para o proprietário, mas quer ser ressarcido do dinheiro que ele pagou. Essa canoa teve o dinheiro do frete também, segundo ele, dá uma quantia de média 500 reais, que ele está no prejuízo. Agora a polícia vai ficar a par dessa situação, vai tentar encontrar o rapaz que furtou essa canoa para devolver o dinheiro do cidadão ou dar outra canoa para ele, já que ele já tinha comprado a canoa do outro rapaz que está aqui na delegacia, mas ele não quer falar, não quer ser também identificado. Estão roubando até canoa aqui no município de Monte Alex. Olha aí, né? Rapaz, nem canoa já não estão mais dispensando aqui em Monte Alex. Sacanagem, né? Acabou com roubo a canoa na cara de pau, depois vende, aí aparece o dono depois deixando... Daí é do vizinho, roubou a canoa do vizinho, rapaz. Olha, outro lado aí quiser falar, a gente não encontrou, quiser falar a sua versão, está aí o espaço liberado. Mas é uma sacanagem, né? Roubar a canoa, rapaz. Ainda vendei aqui para o cidadão, meu amigo Vascaíno, teve mais uma decepção, né? Comprou uma canoa roubada. E, sinceramente, tem que ser resolvido, o caso vai chegar na delegacia, claro. E parece uma coisa fútil, mas é uma situação séria. É complicado isso. Os pescadores precisam de suas canoas. E aí o cara ainda vende, rouba de um, vende para o outro e prejudica ambas as pessoas, né? E deu no pé. Foi embora, simplesmente sumiu. Com trezentão. Trezentão no bolso, mano. Já dá de fazer alguma coisa, né? Infelizmente, o seu Raimundo foi na delegacia também, fez a devolução da canoa, mas agora ele quer ser ressarcido. Certamente vai ser, tem que ser ressarcido, porque ele também foi lesado, né? Esperamos que possa ser resolvido esse problema. Certo, Eduardo? Vamos lá? Vamos falar agora de coisa boa. Vamos falar de promoção. Vamos falar de farmácia do trabalhador de Monte Alegre. Vai aparecer aqui na tela. São 14 horas e 11 minutos. Vou falar para você agora da farmácia do trabalhador. Remédio barato de verdade é aqui. A farmácia do trabalhador de Monte Alegre, olha, tem o melhor atendimento da cidade, sem dúvida alguma. Medicamentos com qualidades aí para você e sua família. Na arte de atender, então, a farmácia do trabalhador é a melhor. A farmácia do trabalhador de Monte Alegre tem medicamentos, todo tipo de medicamentos que você precisa para cuidar da sua saúde, tem na farmácia do trabalhador de Monte Alegre. Além de acessórios, bolsas, relógios, bolsas femininas, temos também material esportivo em geral. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na farmácia do trabalhador de Monte Alegre, que está aberto aí todos os dias para melhor lhe atender. A farmácia do trabalhador de Monte Alegre está ali na Avenida Presidente Kennedy, atrás do muro do quartel. O meu amigo Gardel tem mais de 25 anos de experiência no ramo para melhor lhe atender. O telefone é o 991-33-7044, é o telefone da farmácia do trabalhador de Monte Alegre. Remédio barato é aqui. Um abraço a todos aí na farmácia do trabalhador, acompanhando o nosso programa. Vamos lá, Eduardo, seguindo com o programa Patrulha RBA Monte Alegre. Patrulha RBA é o que te deixa muito bem informado. 14 horas e 12 minutos. 14 horas e 12 minutos. Olha, vá participando conosco. O telefone está aí. 991-60-3034. Hoje estamos também no Facebook. Ao vivasso para você no Facebook. A internet não está muito boa devido a um problema que aconteceu em uma das torres aí. Estão consertando, mas hoje está tendo de transmitir muito legal o nosso programa, tá bom? E você que está aí pelo Facebook acompanhando a gente, muito obrigado. Deixe lá, olha, seu alôzinho, tá bom? Seu nome, de onde você está assistindo. E dê aquela compartilhada também. Compartilha lá o nosso programa no Facebook. Tá bom? Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Inácio Bigode, lá na Fazenda Três Marias, lá na comunidade Andirobal dos Três Bocas, acompanhando o nosso programa. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo comercial, você vai saber tudo a respeito de um rapaz que tirou a sua própria vida lá na comunidade Passagem. O que teria motivado ele a fazer, a cometer esse suicídio? Quem conversou conosco foi a própria mãe. Ele ainda deixou um recado aqui no caderno. Deixou escrito no caderno que ele iria fazer isso. A mãe falou conosco lá na Delegacia de Polícia Civil. Você vai acompanhar só o trechinho. E daqui a pouco a gente volta, após o intervalo comercial, com essa informação. Você vai ficar com o trechinho. Daqui a pouco o intervalo comercial. Só um pouquinho para você saber como é que foi. Suícidar. Vocês estavam para esse evento que acontecia, ele ficou sozinho na residência? Ficou sozinho. Quando tirou a própria vida? Era de costume eu deixar ele sozinho em casa. Chegava, achava meu filho dormindo. Então a motivação dele ter tirado a própria vida foi essa acusação de estupro? Foi essa acusação e essa ameaça do tio da menina que disse que ia meter uma bala dentro da boca dele a partir daquele sábado em diante de Leandro da Armada. E aí, amigo, está na hora de trocar esse carro? Está com orçamento apertado? Sem dinheiro para comprar o carro novo? Então vá agora mesmo na Agência Bradesco Monte Alegre e conheça o consórcio Bradesco e realize o seu sonho. Consórcios de carros e imóveis de maneira rápida, fácil e com parcelas que não mexem no seu orçamento. Visite a Agência Bradesco Monte Alegre na Rua José Malcher, na Cidade Alta, e fale com um de nossos gerentes. Faça logo a sua simulação. Bradesco, mudando a sua vida. Acabou o seu gás? Peça já o seu gás pelo telefone ou WhatsApp nos números 9 92 22 11 03 ou 9 92 22 24 66. Agora você pode contar com a nova distribuidora autorizada para gás em Monte Alegre. Aqui temos um ótimo preço e a rapidez que você precisa. Entregamos e instalamos na hora. E para melhor lhe atender, fazemos entregas das 7 da manhã às 9 da noite, nos finais de semana e feriados. Aceitamos os principais cartões de crédito. Peça já o seu gás pelo telefone ou WhatsApp nos números 9 92 22 11 03 ou 9 92 22 24 66. Chegou a hora de comprar mais barato no Grupo Atalaia. Venha conferir o que há de melhor em imóveis, eletrodomésticos, celulares, relógios, aparelhos de som e instrumentos musicais. Tudo isso e muito mais com preços especiais e pagamento facilitado. Seja qual for o seu estilo, você vai encontrar o que precisa na Atalaia Confecções. Vista-se bem com o melhor da moda masculina e feminina. Calçados, cama, mesa e banho e produtos esportivos. Grupo Atalaia, o mais completo da cidade. Uma loja na cidade alta e duas na cidade baixa. A farmácia Lazarete tem a receita ideal para ser a farmácia da sua família. Atendimento de qualidade. Onde você ganha nos preços e serviços. Aqui você encontra medicamentos éticos, similares e genéricos dos melhores laboratórios. Perfumaria, produtos hospitalares, higiene pessoal, suplementos. Fazemos aplicação de injetáveis e verificação de pressão. Temos convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a enfermeira Regina para lhe atender em tempo integral. Aberto das 7h30 às 22h, de domingo a domingo. Aceitamos cartões de crédito e temos crediário próprio. Venha para a farmácia Lazarete, na rua Nilo Peçanha, em frente ao Hospital Municipal. Telefone 99218 3857. Farmácia Lazarete. Saúde e economia em um só lugar. Falei para você, caramba, rapidinho. Já estamos de volta com o programa Patrulha RBA Monte Alegre. Quero mandar um abraço especial ao fã número um do programa Patrulha RBA Monte Alegre. Fã número um do Eduardo também. Fã também do Giovanni. Isso não é meu fã. É o Ronaldo Costa, para estar assistindo o nosso programa lá na residência dele, ali na 7 de setembro. Um abraço, Ronaldo. Não vai dormir, senão quando a gente chegar eu vou contar para ela. Não dorme. Meu amigo Ronaldo, um abraço para você. Obrigado pela tua audiência. Tá bom? Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Elton Silva, também lá no Coqueiro. A minha amiga Márcia, também o Diego. Todos lá no Coqueiro acompanhando o nosso programa. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Vamos lá, então. Agora são 14 horas e 18 minutos. Nós vamos trazer agora uma informação que vem do município de Alenqué. Você acompanhou na segunda-feira o Leia Ferreira participando aqui conosco do programa, falando sobre isso aqui. Olha, a movimentação, uma manifestação contra a corrupção que aconteceu ontem lá no município Ximango. Mais de 600 pessoas foram às ruas, participaram desse evento, gritando palavras de ordem, com faixas e cartazes pedindo o fim da corrupção em Alenqué. E outras eleições no município também. E eles querem o seguinte. O prefeito Juracim Estevam foi eleito com a esperança de resolver os problemas de Alenqué, acabou deixando numa situação pior ainda. Olha a frase aí. Por um Alenqué melhor, chega de corrupção. Por um Alenqué melhor, chega de corrupção. Era um clamor do povo. SOS Alenqué e toda a população levando aí seus cartazes. por um município em que os vereadores respeitem a população. Foi a manifestação feita lá no município de Alenqué. Olha como é que está a situação da principal rua do comércio lá em Alenqué. Essa, gente, é a rua do comércio. É a principal rua. Para quem conhece Alenqué, essa daí atravessa lá no Sodré. Está totalmente tomada aos buracos. Os manifestantes pedem a saída imediata do prefeito Juracim Estevam e que não entre o vice, mas que seja feita uma nova eleição lá no município de Alenqué. A manifestação se estendeu por várias ruas do município, chegando até a Câmara de Vereadores, onde acontecia a sessão. Lá os manifestantes também gritavam palavra de ordem. Em seguida, foram até a Prefeitura e logo em seguida foram ao Fórum de Justiça para pedir e clamar por justiça na questão política de Alenqué, que está totalmente abandonada. Professores, servidores públicos estão passando fome porque estão há quatro meses sem receber esses vencimentos. Lamentável o que vem acontecendo em Alenqué, a cidade está abandonada, sem saúde pública, sem infraestrutura, sem educação, porque os professores não podem nem ir para a sala de aula porque não recebem, estão sem condições de trabalhar. Triste realidade que aconteceu no município de Alenqué, que vem acontecendo no município de Alenqué. Ainda bem que o povo se espertou, ainda bem que o povo acordou e mostra que o povo unido jamais será vencido e que a população tem que fazer esses atos, tem que se manifestar, que é para esses políticos safados e corruptos, não me refiro só em Alenqué, mas todos, que foram eleitos para ajudar, para trabalhar para o povo e depois viram as costas para a nossa população e deixam a população amecer. Fiquem alerta, políticos, porque o povo não é mais besta, o povo se acordou. E nessas eleições eu tenho uma esperança que vai ser a melhor eleição de todos os tempos, onde o povo vai apontar eu não te quero governando o meu país, fazendo parte da política no Brasil, porque tu roubaras. Aí o povo vai dizer assim, vai dar um tapa na cara desses políticos safados não votando neles. Assim eu espero. 14 horas e 22 minutos, 14 horas mais 22 minutos. Gente, nós vamos trazer agora uma notícia triste, uma notícia lamentável, mas é notícia, a gente tem que falar. A mãe de um rapaz de 17 anos de idade, que tirou a própria vida no sábado passado lá na comunidade Passagem. Ela procurou a delegacia de polícia civil na manhã desta quarta-feira. O motivo é que ela diz que o filho dela não tinha problema nenhum psicológico. Ele era um rapaz estudioso, gente boa, gente bacana lá na comunidade, bom filho. Porém, após ele ser acusado de estupro, após ser acusado de estupro, lá na comunidade, muitas pessoas, segundo aqui a mãe, ficaram apontando o dedo para ele, julgando. E aquilo foi mexendo com o psicológico do rapaz, 17 anos apenas, inclusive com a apreensão psicológica de que ele iria ser preso, ele acabou cometendo o suicídio. Rolou, segundo a mãe, inclusive uma ameaça. Mas isso quem vai relatar para a nossa reportagem, para você, nosso telespectador, é a própria mãe. Ela chora na frente das câmeras porque perdeu um filho querido. Põe na tela. Joel Rebelo dos Santos, 17 anos de idade, morador da comunidade Passagem. Tirou a sua própria vida na noite do último sábado com um tiro de espingarda. Mas por trás desse suicídio tem toda uma história que aconteceu anteriormente ao suicídio, anteriormente ao Joel Rebelo dos Santos tirar a sua própria vida. Quem vai relatar essa história para a gente é a mãe, a dona Darcivani Rebelo, que está aqui na Delegacia de Polícia Civil. Dona Darcivani, o que aconteceu para o seu filho tirar a própria vida? O que aconteceu foi que ele saiu para ele levar uma espingarda no sábado pela manhã na casa do avô dele. Aí na vinda dele ele encontrou essa menina. Aí ele disse para ela, fez ela parar, aí ele disse para ela, escuta, tu tem namorado? Aí ela disse, não. Aí ele disse, tu quer namorar comigo? Ela disse, não. Aí ele disse para ela, bora, bora dar uma trepada? Aí ela disse, não. Aí ele disse, eu te dou 10 reais. Aí nesse momento que ele disse, eu te dou 10 reais, ela seguiu ao rumo à casa da tia dela, ela disse que ia dar um recado para a tia dela e subiu para lá. nesse intermédio ele seguiu no rumo de casa. Aí ela chegou chorando na casa da tia dela, a tia dela abraçou ela e perguntou o que era. Aí no momento ela não falou o nome dele, não sabia quem era ele. Ela sabia, mas não tinha palavra para falar. Aí a tia dela ficou prestando atenção para a rua, né? Aí chegou ele e seguiu ele. Seguiu ele, aí ela chegou em casa, ela disse, bom dia, tem caça? Aí eu disse, tem. Aí ela disse, eu só vim te dar uma notícia, teu filho agarrou a vívia. Aí eu fiquei surpreso com aquilo. Só o que eu falei para ele, meu filho, tu está doido? Ele disse, mamãe, jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Aí tá, ele ficou por lá e eu disse, meu filho, vai lá na casa dela. Aí ele foi na casa da tia da menina, aí ele disse, mamãe, ela disse lá umas coisas, ela disse que ela vai procurar a polícia, vai procurar a justiça. Aí eu disse, tá, deixa ela ir. Você está com a sua consciência livre, ele disse, tô, mamãe. Eu disse, então tá. Ali por volta de umas nove horas, o irmão dele veio do trabalho, que o pai dele mandou ele vir na moto, que era para me ir lá com ele. Aí como eu estava ocupada, eu disse, meu filho, vai lá na casa da Valéria, conversar com ela e com a filha dela. Ele foi, porque se ele tivesse o crime, eu tinha certeza que meu filho não ia. Aí ele foi, ele disse, mamãe, a Valéria não deixou eu falar com a filha dela, ela disse que ele, ela não estava em condição de falar comigo. Aí eu vim embora, só que ela disse que ela ia procurar os direitos dela, ela ia procurar a polícia e mais outras coisas que ela falou que eu tenho certeza que ela falou para o meu filho, só que ele não quis se abrir comigo. Aí tá, dessa hora e já ficou metendo coisa em cabeça. Eu mandava ele fazer as coisas, ele ia. Ali, quando foi mais 11 horas, ele deitou em cima da cama, pegou uma lapiseira e o caderno, mas eu pensei que ele fosse fazer dever de aula dele, que era de costume ele fazer. Aí passou, aí ele ficou lá, ele não saiu mais, meio dia ele saiu, foi na casa de uma colega dele, andar, disfarçar. Aí ela perguntou para ele se era verdade o que estava acontecendo, ele disse que não, jamais era verdade, ele não era doido. Aí tá, passou, tinha uma brincadeira lá na comunidade do Jacuara, aí os dois irmãos dele iam para lá, ele disse, mãe, deixa eu ir lá. Eu disse, não, meu filho, você não vai, até devido as críticas, fique aqui em casa, você não vai. Eu ainda disse, eu vou lhe dar um cartigo. Aí ele se conformou, aí como os irmãos dele já estavam para lá, eu disse para o pai dele, bora lá, nós não demora muito, nós vem embora. Aí nós saímos, ainda não era oito horas quando nós saímos. Aí por trás de nós ele levou a se suicidar. Vocês estavam para esse evento que acontecia, ele ficou sozinho na residência quando tirou a própria... Era de costume eu deixar ele sozinho em casa, chegava, achava meu filho dormindo. Então a motivação dele ter tirado a própria vida foi essa acusação de estupro. Foi essa acusação e essa ameaça do tio da menina que disse que ia meter uma bala dentro da boca dele a partir daquele sábado em diante ele ia andar armado e aonde ele encontrasse ele ele ia dar fim dele que ele ia meter uma bala na boca dele e tudo isso levou a meu filho fazer isso. Isso aconteceu no mesmo dia em que ele se suicidou? No mesmo dia em que ele se suicidou. Aconteceu tudo isso. Andarcivani, como é para uma mãe encontrar o filho na situação em que a senhora encontrou você? Para mim foi um choque isso. Para mim não tem nem explicação como eu explicar isso aí. A senhora como mãe eu queria que a senhora deixasse um conselho para os jovens as pessoas que tem esse pensamento de suicidar. Eu queria que a senhora falasse como mãe com o sentimento que a senhora está sentindo agora. Eu não sei nem falar. A dor é muito grande? A dor é muito grande. Eu não tenho palavras para me falar para me deixar uma mensagem para os jovens. Ainda tem mais. E antes do meu filho eu saí ele escreveu uma carta e deixou no caderno dele tudo o que estava acontecendo com ele. Que apesar do povo da comunidade estarem falando tudo o que estavam falando mas jamais era verdade. Eu tenho o caderno aí na minha bolsa. Se vocês quiserem ver eu tenho para mostrar para vocês. Dói no coração de uma mãe perder um filho novo pelas circunstâncias em que aconteceu. Dói muito perder meu filho eu tanto amava ele era só ele de homem perto de mim. Aqui a dona da Civane a mãe do Joel Rebelo está realmente emocionada aqui na delegacia de polícia civil porque o filho acabou tirando a própria vida na noite do último sábado lá na comunidade de passagem. Vários casos como esse vem acontecendo aqui no município de Monte Alegre casos de pessoas se suicidando pessoas tirando a própria vida. já é o segundo somente neste mês então a gente já deixa o alerta para as famílias observarem melhor os seus familiares principalmente os jovens verem as ações as atitudes para que não possam chegar a esse ponto. A mãe está aqui emocionada na delegacia de polícia civil porque perdeu um filho de apenas 17 anos e por trás desse suicídio tem toda uma história que aconteceu no mesmo dia uma história de uma acusação de estupro e é justamente isso que ela vem para tentar resolver na delegacia de polícia civil. Lamentável, né gente? Lamentável quem sofre é a mãe quem sofre é a família é situação complicada e a gente vê o número de pessoas cometendo suicídio aqui em Monte Alegre a gente até pede para você quando você estiver com algum problema que você achar que esse problema não tem solução converse com alguém com um amigo que seja um amigo verdadeiro com seus familiares sua mãe principalmente peça conselhos procure igrejas independentemente da sua religião qualquer igreja todas as igrejas estão de portas abertas para te receber as igrejas você pode conversar com padre com pastores eles vão receber você muito bem pode ter certeza disso ah, porque eu sou de uma religião não posso entrar na outra não existe isso gente eu sou uma pessoa que eu visito todas as igrejas eu ando em todas sem distinção ando em todas as igrejas sem problema algum não tendo preconceito com crença com raça com cores então você que vem sofrendo com essa pressão psicológica e já pensou em cometer um ato abominável desse procure uma pessoa experiente para você conversar procure procure Deus peça nas suas orações para que Deus possa tirar esses pensamentos negativos da sua cabeça e prove para as pessoas que você não é aquilo que estão lhe apontando na verdade nem para as pessoas você tem que provar para você mesmo prove para você mesmo que você não é aquilo as pessoas você não tem que provar nada deixa que falem o que quiser o importante é o seu seu pensamento suas atitudes que vão dizer quem realmente você é então quando esses pensamentos malignos lhe atormentarem procure Deus procure uma igreja procure sua mãe procure seu pai converse procure um familiar e converse porque depois quem sofre são os familiares a polícia vai fazer as apurações desse caso vai fazer as investigações e a gente continua mantendo você informado aqui no Patrulho RBA são 14 horas e 33 minutos Eduardo nós vamos deixar a questão dos animais para amanhã porque é o seguinte nós recebemos várias denúncias relacionadas a animais soltos na pista e essas denúncias elas requerem um cuidado porque foi feito várias reuniões na Câmara de Vereadores para resolver esse problema um decreto foi criado porém não foi colocado para funcionamento em prática eu procurei hoje a Presidente da Casa da Câmara dos Vereadores a França Vasconcelos ela está em uma viagem vai retornar quando retornar nós vamos procurá-la para ela falar sobre esse assunto em que fim deu esse projeto o que aconteceu com esse projeto que não foi posto em prática nós até avançamos aqui o nosso horário também mas a gente vai trazer essa matéria para você assim que encontrarmos a Presidente para ficar uma coisa mais detalhada mais bonitinha para a gente explicar realmente para você como é que está acontecendo tem muita gente aí no Facebook Eduardo eu estou rapaz deixei meu celular ali alô Lilia Gabrielli traga meu celular aqui por gentileza para mim ver aqui o Facebook quero mandar um abraço especial a toda a turma acompanhando o nosso programa lá na comunidade PariSol ligado conosco minha amiga Eva meu amigo Baldo e também meu celular por favor está lá em cima lá do está carregando meu amigo Baldo Baldo Júnior também está acompanhando o nosso programa todos lá no PariSol muito obrigado pela audiência de vocês lá no Jurunduba Jussarateua também todo mundo acompanhando o programa Patrulha RBA Monte Alegre quase que ela quebra a porta né quase ela quebra a porta se não fecha antes ela tinha quebrado você ouviu aí né não foi eu que falei foi você que ouviu vamos lá então né para as pessoas que estão participando estou ligado no programa Patrulha RBA mande um alô para mim Ariadne do bairro do Turu valeu Ariadne um abraço para você boa tarde João Carlos rapaz eu não entendi isso aqui eu sei que é lá do bairro do Curaxi não entendi a pessoa escreveu tudo junto aqui não entendi direito o que a pessoa falou tá bom falando em bairro do Curaxi eu quero mandar um abraço especial o meu amigo Jacaré Eduardo o Kleber falou para mim que o nome dele não é Kleber é Jacaré para chamar de Jacaré é lá da borracharia KJK lá da borracharia KJK a borracharia aberta 24 horas ele disse que o nome dele ninguém conhece ele por Kleber só por Jacaré ele disse que talvez a mãe dele ainda se lembre que o nome dele é Kleber mas é o Jacaré dona da oficina KJK está aberto 24 horas e por lá também está o meu amigo Cabeludo que está cuidando do seu veículo dando aquele polimento bacana fazendo aquele serviço de lanternagem e solda em geral Cabeludo dá aquele polimento no farol da sua moto do seu carro também e ela fica olha um brinco fica bacana fica bonitinho mesmo só o Cabeludo faz isso para você ali na rua Nossa Senhora de Aparecida lá no bairro do Curaxiú bem ali próximo da escola Rosália Simões lá na borracharia KJK do meu amigo Jacaré trabalhando dia e noite para consertar o pneu do seu veículo dado o recado então obrigado pela audiência de todos tá bom deixa eu ver aqui quem está ligado conosco João boa tarde assisto você aqui do bairro do Curintanfan é a Vanessa manda um alô para nós aqui valeu Vanessa um abraço para todos vocês aí no Curintanfan acompanhando meu amigo meu xará seu João Carauaçu está acompanhando lá no bairro do Curaxi um abraço seu João toda a sua família sua esposa também acompanhando a gente obrigado pelo seu carinho João manda um alô aí para mim enfermeiro Rafael Bras está aqui em Monte Alegre na casa do cunhado Ronaldo ah rapaz trabalha como docente no Centro Educacional Pan-Americano é tu Rafael és tu né sacana tá tu tá aí com o Ronaldo né eu sei exatamente o que vocês estão fazendo aí na casa do Ronaldo tá é tu né Rafael não esquenta não eu te pego eu te pego na saída não esquenta não o Ronaldo é vascaíno mudou mudou é porque o cunhado dele é vascaíno o cunhado dele é vascaíno aí para para puja saco do cunhado né ele trocou de time era flamenguista trocou para o Vasco esse ficou doido boa tarde João Carlos estou aqui assistindo o seu programa porque a mãe do adolescente saiu e jamais não era para ela ficar poxa é também ela não ia adivinhar que isso iria acontecer né a gente não pode julgar ninguém tá certo sempre tinha o costume de deixar ele né lá na casa e sempre ele não fazia sempre tinha uma mentalidade boa esse jovem aí infelizmente aconteceu né infelizmente essas coisas acontecem dá um alô para Maria Brito no Curaxi 1 alô Maria Brito no Curaxi 1 um abraço para você obrigado pelo teu carinho minha querida Maria Brito lá no Curaxi 1 deixa eu ver se eu acho aqui o Patrulha RBA no Facebook rapidão só para falar das pessoas que estão assistindo o nosso programa né pessoas que estão ligadas aqui conosco é muito bom saber que você fica aí do outro lado da telinha nos acompanhando nos assistindo Mônica Silva Oi de Manaus manda um alô para minha prima a Joelma Pratinha Azuleide na Rua dos Gurupatubas para o meu pai Marcos que fez aniversário na segunda-feira dia 21 parabéns seu Marcos alô pessoal da Rua dos Gurupatubas a Mônica Silva está mandando um alô para vocês o Aloysio Filho também está ligado conosco aqui no programa Patrulha RBA Monte Alerio Oi? tem vários outros comentários aqui só que o meu vídeo aqui não mostra né então gente esse foi o programa Patrulha RBA de hoje é o programa que sempre te deixa muito bem informado nosso objetivo é esse deixar você bem informado tanto na cidade quanto no interior nas cidades vizinhas quem acompanha pelo Facebook em outros estados também fica sabendo das notícias aqui do município de Monte Alegre né amanhã tu lembra e passa pra gente pra você meus queridos você de casa uma boa tarde muito obrigado pelo teu carinho muito obrigado pela tua audiência amanhã quinta-feira nós estaremos aqui eu e meu amigo Eduardo pronto pra deixar você muito bem informado quero mandar um abraço especial ao nosso cinegrafista Giovanni Ferreira lá no bairro do Surubeju acompanhando o nosso programa também uma boa tarde amanhã nós estaremos aqui firme e forte porque nós somos do norte nós somos a RBA TV canal 3 Monte Alegre emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação Amazônia de Comunicação Obrigado.